mané, oh mané, 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 mané vamos para casa mané, por onde você andar você sai do carro de manhã aí eu lembrei de procurar você aqui debaixo aqui da salatada, o que você tem que não foi para casa hoje hein é que eu, eu estou meio doentado do céu, de que você está doente? eu estou com moleza nas pernas, andando e caindo, andando e caindo é porque você é contente todo o tempo e está triste por quê? é moleza, é moleza, só quando amolece, amolece tudo depois levanta para nós ir para casa, viu? eu vou, não vou ficar aqui, eu só vou plantar o céu quando eu endurecer que é? endurecer todo, quando eu estiver mole de jeito, eu não vou bom dia Joaquim bom dia Joaquim bom dia Joaquim chegou, viu? opa Joaquim, tudo bom? bom Joaquim, e ruim para um lado e bom para o outro, mas que eu não sei o que é isso mesmo o que? você está tão triste hoje, o senhor é tão feliz é tão contente Joaquim, eu acho que está triste Joaquim é o que foi isso mané? Joaquim, desde ontem Joaquim, que eu estou com uma moleza nas pernas, não fui nem lá contra ela quer que eu venha me contra ela, todo mole eu acho que o senhor, o que é isso? o que é Joaquim? é o murcha o murcha? sim Joaquim, o que é o murcha? seu mané, o pai está com essa mesma doença mané, olha, é uma moleza nas pernas subindo né, seu mané? é é, parece que você já sentiu, está sentindo não, quem senta é pai, seu mané mas ele morreu? não, seu mané, agora seu mané, que é um porém hum já está com uns dois a três meses que ele sente isso hum já está com esse tempo todo que ele dorme na sala e mãe dorme no quarto ele não dorme mais manhão é? também? pra quê? é? todo mole? vai subir aqui, rapaz, você vai se refeitar? não vou não não vai não pra quê? porque não tem remédio pra isso não seu mané, vai se consultar, quem sabe o senhor não tem? é porque o pai foi tarde, ele não se consultou cedo mas quem é que está atendendo? é o doutor Raimundo não vou não, eu estou melhor convosco né, doutor Raimundo pode atender mais pra isso eu estou sentindo que eu estou melhorando do céu, já já eu vou apontar você você está mesmo? eu acho que já, estou melhorando mais, eu já estou levantando a perna eu vou mandar o Joaquim chamar o menino pra levar você pro doutor hum não vou não, estou melhor não vai nem pro doutor não, olha eu vou chamar seu Antônio, seu Antônio pode conversar e ele está aí, viu? é né? aí você vai encontrar o menino pelo chão também, viu doutor? pois está bom, pois vai Joaquim está pesado seu Sérgio? está sim ainda bem que eu trouxe uma alquinha para nós você acha que eu vou aguentar muito tempo, tá? vai sim tem que me levar até em casa não, eu não vou aguentar não, viu? vai isso é um menino besta, viu? besta não, você tem que me você acha que eu vou aguentar muito tempo? me leve eu sou bem maneirinho? você é pesado, viu? não, senhor você sabe que você está com tempo? estou não, eu só tenho medo de encontrar seu Antônio ei, ei, eu já vi você está vendo o que, senhor Antônio? o que é, senhor Antônio? eu não tenho vergonha, rapaz eu já vi a ceboleira o fuzinho para dizer que eu não tinha visto eu vi a ceboleira o que é, senhor Antônio? essa ceboleira aí senhor Antônio, esse bonitinho que só quer andar nos braços agora esse menino senhor Antônio ai é coisa bonita rapaz oh, você é vergonha olha, eu tomara que esses quartos véi seus seu Célio fique torto todo o tempo não, senhor Antônio, não diga isso não, senhor Antônio eu estou morto de cansado não, não é para você criar vergonha que você não precisa de andar com esse bicho desse tamanho nos braços não senhor quanto o João tem essa boniteza? senhor Antônio, ele já tem neto já, senhor Antônio ele só quer andar assim agora tem neto e você andando com ele nos quartos? senhor Antônio oh, ceboleira você está com inveja, senhor Antônio você quer me encarregar, né, senhor Antônio? que inveja? mas inveja de que, rapaz? vai-se embora quer tomar uma coisinha? dá, senhor Antônio vai para lá, senhor vai para lá, senhor vai para lá, senhor uma ceboleira de você está lá, senhor senhor você não sabe que eu não apoio isso nunca ah senhor Antônio, opa o que foi, senhor Joaquim? o que foi? Viní, tinha uma rosteira aqui para relacionar o mané para um médico ele está doento? tá ele está com um murcha um murcha? é é uma doença? é, senhor Antônio a mesma doença que papai está, senhor Antônio se deu em seu pai deu uma moleza das pernas até aqui em cima só da cintura para baixo da cintura para baixo aí murchou, murchou murchou tudo quer dizer que é doença o nome da doença é o murcha é o murcha aí está todo murcho aqui não pode nem se levantar as pernas as pernas moles aí é para levar para o doutor para você levar para o doutor e nós vamos levar porque não pode continuar todo o tempo com essa doença por nome de murcha após vamos, sultãi vamos eu vou lá mostrar a vocês vamos aqui, sultãi mostrado dele, sultãi seu mané? oh, seu mané hum? seu mané, eu vim falar que você estava doente, homem é? tão alegre que você é e está doente está triste, calado desconfiado com a cabeça baixa assim é não, sultãi eu já estou melhor está melhor? eu tive ruim, sultãi eu tive ruim eu tive que não podia nem me sustentar em pé com uma moleza grande então, seu mané já que você está doente é procurar o doutor vamos levar você para o doutor é verdade não vou não eu já estou melhor não estou dizendo eu estou melhorando em casa o que é que eu vou ver lá em doutor rapaz tomar remédio sem precisão eu só tomo remédio de pouso jeito é que doutor Raimundo é um doutor bom como é o nome da doença, seu mané? mas eu não vou de jeito nenhum moleza, meu filho moleza na perna é um murcha não pega não, seu mané? não pega não isso só dá em gente quando está ficando mais velho não, mas e? mas eu vim eu vim no plano de levar você para o doutor ou você não quer ir para o doutor? eu vou, rato velho um vou para o doutor ah, seu mané mas já que você não quer é isso, seu mané? mas, seu Antônio quem está consultando hoje é a doutora Creuza, né? o que eu sabe eu vim pensando que era o doutor Raimundo mas é a doutor Creuza que está hoje ah, pois você não sabia é, é, é o doutor Creuza quem é que está consultando? seu mané, é a doutora Creuza é a doutora Creuza, seu mané que está consultando em casa sendo assim eu vou porque pode dar uma reação e essa moleza eu vou estar ah, pois é bom, seu mané é um plano bom com as calças boas eu vou agora vocês três levem ele para lá que eu vou cuidar de pai é que pai está com essa mesma doença ele está sozinho em casa deitado em uma rede oh, rapaz só faz muito, né? só faz muito vamos, vamos bora, vamos narrar essa moleca vambora bom dia, Rosinha bom dia, seu mané bom dia a todos bom dia, Rosinha Rosinha quem é que está atendendo hoje? seu mané, a doutora Creuza hoje dez de manhã que ela está aqui dez de manhã mas você pode entrar de um de um, viu? o senhor entra na frente e depois vai outros atrás pode entrar, senhor sim, senhor nós vamos simbora, né? nós vamos voltar seu sérgio não eu não vou de pai não, seu sérgio e você vai em que? você vai me levar de novo seu Antônio bote eu nos quartos do seu sérgio seu Antônio eu nunca vi seu Antônio um menino mais besta do que? eu vou botar eu vou botar eu vou botar você nos quartos do seu sérgio eu vou botar bote, seu Antônio rapaz não chega, seu sérgio eu nunca fiz a coisa bonita mas menino que coisa interessante aí é coisa interessante dois caras rebarbados andando nos quartos um dos outros seu Antônio seu Antônio oi eu achei muito lindo que lindo, rapaz que lindo isso é muito feio pode entrar bom dia, doutora Creio bom dia, seu Mané diga o que o senhor está sentindo doutora eu estou sentindo uma moleza muito grande doutora uma moleza? começa aonde? fim da onde? essa moleza? começa no dedão do pé sobe para a canela da canela sobe para a coxa da coxa sobe para a veria aí esbarra no outro mole emenda mole por mole doutora pronto, o senhor está com fraqueza vou passar um fortificante para o senhor viu? isso é fraqueza doutora? é fraqueza e grande está aqui está aqui ó eu vou deixar anotado para o senhor tomar três vezes ao dia durante quinze dias durante quinze dias durante quinze dias eu tomo três vezes ao dia e nesses quinze dias eu posso andar para algum canto? pode não só pode ficar em casa deitado e comendo e tomando remédio viu? está certo doutora não pode sair para nenhum lugar se eu soubesse doutora eu já tinha vindo há mais tempo para mim quando eu estou com você está chutado a peça mano vai 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 vamos, seu Tonho vamos, seu Mané vamos agora seu Mané, deu certo? deu, Rosinha deu deu certo isso aqui seu Mané o que foi que ela passou? é um fortificante é? a minha doença é é fraqueza seu Tonho tá bom não é doença não tomou isso aqui fica bom então, então agora tem que ter um repouso danado seu Tonho quinze dias sem sair de casa seu Tonho só tomando ele e comendo outros egridiênicos quinze dias, tá bom quinze dias só deitado e comendo não pode olhar nem para o sol e tem que obedecer pois é então vamos embora hoje o senhor tem algo para fazer amanhã? não, amanhã eu não vou para cantinho é porque eu queria fazer uma festinha eu queria convidar você ah, eu vou já estou convidado é sendo assim eu já estou convidado e eu já vou seu Mané não vou nem convidar que ele está doente né? é, não pode Rosinha oi seu Mané porque você não adia essa festa para de hoje há quinze dias para eu ir homem seu Mané não tem como não só pode ser amanhã o certo é amanhã mesmo não pode não não posso não seu Mané o certo é amanhã só posso fazer amanhã oi moleza bora 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 onde você estava Mané? porque eu fui lá na rede e você não estava lá eu fui me arreceitar do céu porque você está lá com cuidado sabe? que você demorou e não chegou eu não estou dizendo eu fui me arreceitar com a doutora Creusa mulher é doutora, isso o que? ela passou esse fortificante para eu fumar ele em quinze, quinze dias durante quinze dias? durante quinze dias? durante quinze dias para eu tomar três vezes no dia e amanhã sim tem um churrasco grande lá em Rosinha na casa de Rosinha e eu não sei o que eu vou fazer estou com vontade de ir será bom eu ir? você não vai não você só ficar de casa durante quinze dias durante quinze dias quando tomar esse remédio todinho quer dizer que eu só posso ir para algum canto quando eu tomar o remédio todinho é verdade se eu tomar ele todinho pronto eu posso ir? pode tá bom pode pode ir, viu? eu não perdo o churrasco amanhã não eu não vou deixar de ir para um churrasco para ficar tomando uma poiqueira dessa em casa e sem farrar eu vou comer esse donado agora com farinha eu tomando um remédio eu passei para um churrasco eu tomando um remédio eu passei para um churrasco por quê? eu tomando um desco eu somente eu somente eu no therefore Mãe eu tô lá no churrasco